Mas esse é o terror dos Mandela e sucesso com a mulherada E aí, Tchabra! E aí, DJ Edu! Estourando a porra do paredão, moleque! É no fluxo de rua onde tudo acontece Vai, vai no fluxo de rua onde tudo acontece Você tá que desce e sobe Você tá que sobe e desce Você tá que desce e sobe Você tá que sobe e desce É no fluxo de rua onde tudo acontece Vai, vai no fluxo de rua onde tudo acontece Você tá que desce e sobe Você tá que desce e sobe Você tá que sobe e desce Vai, toma, vai, toma, vai Toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma Eu tô, é pra sacar Ai, toma... ... Taca, 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 pica no xerecão Daga pica nas pica, nas pica, nas pica, nas xerequinha Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica E aí, DJ Edu, estourando a porra do paredão, moleque É no fluxo de rua onde tudo acontece Vai, vai no fluxo de rua onde tudo acontece Você tá que desce e sobe, você tá que sobe e desce Você tá que desce e sobe É no fluxo de rua onde tudo acontece Vai, vai no fluxo de rua onde tudo acontece Você tá que desce e sobe, você tá que sobe e desce Vai, toma, vai, toma, vai, toma sua gostosa Taca, 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 pica no xerecão Taca, 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 pica, taca, pica no xerecão Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, pina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica E aí, tchuda E aí, Didi Edu, estourando a porra do paredão, moleque Caralho, caralho, tudo viciado em pica